Quando a gente tomou a Avenida Paulista pra gritar contra a criminalização das drogas, que é a fonte do lucro dos traficantes, é a fonte do lucro da polícia, é a fonte da morte da juventude, essa mesma polícia veio reprimir a gente duramente com bombas, balas de borracha. É por isso que uma semana depois, hoje, a gente tá aqui de volta, dizendo que como os jovens da Espanha, do Egito, do mundo árabe, nós vamos tomar as ruas, nós vamos nos ligar aos trabalhadores, nós vamos nos organizar em cada escola, em cada local de trabalho, pra resistir, resistir contra tudo isso. É censura! É censura! É censura! É censura! É censura! Ei, Globo, Guacomacu! Ei, Globo, Guacomacu! Viva a liberdade de expressão, viva o amor! Maconha, aborto, é proibido essas palavras, tá ligado? A democracia que inventaram na Grécia, até hoje é uma boa ideia, mas nós ainda estamos aprendendo a fazer. Há 30 anos que acabou a ditadura e infelizmente a gente vê que num país onde se diz democrático, onde se diz ter liberdade de expressão, ainda hoje os estudantes, a juventude é reprimida por colocar as suas bandeiras nas ruas. Acho que as pessoas que estão na rua, elas devem agradecer um pouco a multidão que está aqui gritando pela nossa liberdade de expressão, liberdade de escolha, porque se não fossem pessoas como nós lutando por esses direitos, ninguém ia ter acesso a nada. Enfim, tirem esse cu do sofá e vem pra rua gritar pelos seus direitos, sentem ainda a voz, aproveitem enquanto você tem. A CIDADE NO BRASIL